Olá pessoal, tudo bem com vocês? Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live do Olhares. Mudança de dia pela oportunidade que vocês deram a gente de trocar esse dia. Então nós estamos agora toda segunda-feira com o nosso Olhares, uma nova forma de você conversar com as pessoas pelo lado que vocês não conhecem. E hoje a gente tem um bate-papo interessante, gente, sobre games. O que é esse joguinho, o que é o joguinho de videogame, o que pode ajudar, o que pode melhorar. Chame os seus filhos, chame os seus sobrinhos, chame os seus netos. Ó, se eles deram o puxão de orelha no vocês, não tem problema não, não falaram sobre games. Hoje eles que mandam sobre games, vamos aprender muito como especialista em games. Ele tem um canal no YouTube muito bom e trabalha muito com autoconhecimento. Seja bem-vindo, Bruno. Gratidão por você estar na nossa live, gratidão por nos dar esse conhecimento a todos. Parabéns e sejam bem-vindos. Boa noite, Denis. Obrigado, o prazer é todo meu. Que está aqui com você, né? Vamos bater esse papo essa noite, conversar um pouquinho aí sobre autoconhecimento e como isso está relacionado aos jogos e muito mais, né? Com certeza. Eu poderia ter chamado qualquer outro YouTuber para conversar com a gente. Mas sabe por que eu escolhi o Bruno, gente? Porque o Bruno tem uma sensibilidade muito grande em ensinar as pessoas. Ele faz muito gameplay no seu canal e ajuda a mentorar as pessoas de uma forma diferente através dos games. Mas para saber quem é o Bruno, a gente precisa saber, Bruno? Quem é o Bruno Melo? Bom, Denis, está aí uma pergunta bem complicada, né? Eu acho que quando a gente tem que falar da gente, é mais difícil do que falar de outras pessoas. Isso aí eu acho que é normal para todo mundo, né? Contar um pouquinho, quem sou eu? Eu sou o Bruno Francisco de Melo, esse é o meu nome completo. Eu tenho 28 anos, eu sou do interior, né? Aqui do Mato Grosso, nasci em Juara. Hoje eu vivo na capital, vivo aqui em Cuiabá, cidade que pega fogo, né? Cidade de 40 graus. Bom, eu sou formado em análise e desenvolvimento de sistemas, né? Então, desde pequenininho, eu sempre tive muita paixão aí por tecnologia e tudo que era relacionado aí à informática, jogos digitais. Eu tenho também um curso técnico de manutenção de microcomputadores. E hoje eu atuo aí como microempreendedor nesta área, exatamente nesta área, né? Perfeito, Bruno. Excelente, isso é importante. Está vendo como é que é valorizado? Como a gente tem que valorizar o nosso gosto, os nossos detalhes? Como é a dificuldade de ser um empreendedor individual? Também sou empreendedor individual, também sei como é a dificuldade que é. Mas antes, eu queria saber o seguinte. Por que você criou a BFM Tecnologia da Informação? E o que motivou a criar o canal do YouTube de Games? Primeiro, eu gostaria de você falar da sua BFM Tecnologia. o que ela faz, o que você pensou para ajudar as pessoas, o que você já alcançou, o que você tem essa possibilidade. Depois a gente parte para os games, por que te motivou a criar um canal de games um pouco diferente dos tradicionais? Ok. Eu acho que assim, voltando um pouquinho aí na história, desde pequeno, eu sempre fui muito curioso justamente em relação à tecnologia. Então, quando eu era criança, eu fazia brinquedos, usava fios, papelão, fazia um monte de coisa. E com toda essa criatividade que eu tinha, conforme eu fui crescendo, eu fui me aperfeiçoando nessas brincadeiras. Hoje as pessoas chamam aí de adaptação técnica. Acho que é um termo bonito aí para a famosa gambiarra. Gambiarra, né? É lógico que a gente não diz isso, né? Então assim, conforme eu fui aperfeiçoando os meus conhecimentos na área de informática, eu fui também descobrindo maneiras econômicas, né? Formas econômicas. Esse é até o layout da minha empresa, né? Soluções econômicas, né? Então assim, quando eu tive a oportunidade, eu abri o meu MEI, foi em 2015, mais ou menos, ali, finalzinho de 2015, eu abri o CNPJ como microimpedor individual. E eu decidi dar esse nome, né? BFM, que seria as iniciais do meu nome, né? Bruno Francisco de Melo, tecnologia da informação. Que até estava no auge, né? Justamente esse título também estava... Eu achei que ia ficar bacana, né? Então eu desenvolvi um site, comecei a fazer vendas de componentes, de eletrônicos, prestar serviço como consultoria ou diretamente a empresas, né? Fazer contratos com empresas. E na época estava dando, assim, razoavelmente bem. Eu tinha até uma parceria com o pessoal também que trabalhava junto comigo. E eu tive, logo alguns anos depois, eu tive uma oportunidade de estar atuando como tutor na faculdade Unopar, né? Depois que eu concluí a faculdade de análise de desenvolvimento de sistemas, eu iniciei uma pós-graduação em tutoria no ensino superior. Essa foi a pós-graduação e aí, concluindo, eu tive essa oportunidade aí de estar atuando como um tutor presencial aí nas aulas EAD da Unopar, né? E com essa bagagem, né? Eu tive a oportunidade, eu recebi aí uma proposta de trabalho para gerenciar um hotel, né? Um hotel aqui da cidade mesmo. Quando iniciou a pandemia agora, no finalzinho desse... No finalzinho do ano retrasado, o ramo do turismo, ele despencou gigantemente, né? Infelizmente, foi, acho que, a primeira profissão, né? O primeiro tipo de trabalho que teve mais dano aí foi o ramo do turismo. E, infelizmente, aí o hotel quase que fechou e eu fui um dos a ser cortados ali, né? Junto com mais uma galera, né? E aí eu voltei a atuar como microempreendedor novamente, né? Porque quando eu comecei a trabalhar como gerente, eu fiquei como com carteira assinada, né? E aí reativei o meu MEI e hoje eu estou aí com o meu nome aí novamente, né? Na receita, né? BFM, tecnologia da informação, né? Então essa é a história aí desse nome da minha empresa, né? Perfeito. E dessa parte que você... Mas aonde foi que deu esse estalo? Foi na hora que começou a pandemia que você criou a BFM? Não, né? A pandemia foi agora, no finalzinho de 2019. Eu já tinha criado esse nome mesmo em 2015. Eu já atuei com, assim, diversas funções, né? Então eu já fui manutencionista aí de cerca elétrica, de portão. Eu já trabalhei muita coisa. Já fui porteiro, operador de caixa. Trabalhei muitos anos em um hotel, né? Como porteiro. E durante os... Noturno, né? Porteiro noturno ainda, né? Então era um pouquinho mais puxado. Então eu aproveitava todos esses momentos, né? Que eu tava atuando ali. Normalmente a gente fica numa guarita, né? Normalmente, né? Aproveitei esses momentos de solidão pra estar sempre com o livro. Ou pra estar fazendo ali um curso EAD. Então foram ali mais ou menos quatro anos que eu passei dentro desse cargo, né? Dentro dessa empresa. E foram quatro anos eu aprendendo muito, estudando muito. Quando eu saí da empresa, eu já saí com o meio aberto. Já pronto pra começar aí a interagir no ramo tecnológico 100%, né? Porque antes, assim, embora eu tinha conhecimento, eu não tinha faculdade, eu não tinha curso técnico. Eu prestava, assim, serviços no ramo tecnológico. No entanto, era um pouco, assim, informal, né? E depois disso aí eu assumi com todas as forças, né? Entendi. Muito legal essa caminhada sua. Mas o que te motivou agora você ter que começar e criar um canal de games? O que te motivou a fazer? Então, né? Quando começou a pandemia eu fiquei desempregado, né? Como eu já citei, né? E eu fiquei em casa por um longo tempo, né? Infelizmente, 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 né? Eu contraí a doença, eu peguei, né? A covid. Fiquei enjaulado aqui dentro de casa um tempo, né? Então, assim, todo esse tempo de, como se fala, mofando aqui em casa, né? Vamos dizer assim. A gente fica imaginando, não. É, de repouso, vamos dizer assim, né? De repouso. Eu fiquei imaginando o que a gente poderia estar fazendo nesse tempo, né? E o que a gente poderia empreender, né? Então, eu tomei algumas decisões a fim de lidar realmente, assim, com um lado empreendedor. É em casa, né? Então, uma das coisas, além do canal, eu comecei a fazer. Eu sei que não tem nenhuma relação com o tema aqui. É até uma coisa engraçada. Eu comprei 12 pintinhos. Você deve ter visto já lá no nosso grupo, no grupo lá dos Dreamers, né? Eu comprei 12 pintinhos e hoje já são 12 galinhas que já estão botando ovo aqui e eu já comecei a vender ovos, né? Então, assim, eu aproveitei tudo que era possível para estar empreendendo, né? Uma forma de estar nos ocupando, né? Eu acho que nesse tempo de pandemia a gente tem que trazer formas de nos ocupar e que traga renda, né? E também alegria, com certeza. A gente também tem que fazer coisas que nos ocupem e que nos traga benefício para a felicidade, né? Felifício para a mente, né? Então, eu tinha aqui também já um Play 3 que eu tinha comprado de um amigo meu. Um amigo meu me vendeu bem baratinho porque estava estragado, mas eu nunca imaginei que eu ia ter comprado, né? Tanto um Play 3 quanto um Play 4. Ele me vendeu estragado, né? Assim, preço bem em conta e eu arrumei, né? A minha curiosidade, eu consegui arrumar ele. E eu tinha muitos jogos, né? Porque eu fiz algumas adaptações ali para mim poder ter um leque a mais de jogos. Eu sempre gostei muito de colecionar. Então, às vezes, eu nem jogo muita coisa, mas coleciono. Então, eu vou baixando lá uma série de jogos. Eu tenho aquela coleção e eu acho isso muito legal. Eu fico muito satisfeito com essa situação. Então, junto com a questão aí de empreender que surgiu, eu imaginei, olha, eu tenho videogame aqui, tenho jogos, né? Por que eu não começo a fazer aí, então, uns gameplays? Já que eu tenho um monte de jogo, eu já gosto de jogar. Vamos unir, né? O útil do agradável, né? E vamos empreender agora no YouTube também, né? Trazer aí, mostrar jogos que as pessoas não conhecem, né? Tem muitos jogos que as pessoas, às vezes, não investem, né? Às vezes, vê a capa lá, não compra. E eu tenho muitos aqui, né? Então, a ideia de abrir o canal foi justamente isso. Para estar mostrando, trazendo mais informações em relação ao Play 3, ao Play 4. Pode ver que eu tenho uma variação bem grande no meu canal de jogos, né? De vários tipos de consoles. E, basicamente, foi isso, né? Então, eu tive a oportunidade e decidi fazer, né? Tem uma cena no Jurassic Park, no primeiro, quando eles perguntam, quando o Dormalko fala assim, a natureza sempre vai agir e vai melhorar o ser, ou seja, ela vai se transformar. E sempre vai acontecer pelo modo inesperado. Você entendeu a metáfora, né? Entendi, perfeitamente. Ou seja, na hora que você pegou os pintinhos para criar, aquilo ali, ó, é o seu estalo para você montar o seu canal no game. Exatamente. A natureza simplesmente te mostrou esse estalo, esse clique que a vida te passa. É interessante como a gente começa as coisas menos por quem a gente pensa. Mas o mais interessante é isso. Você tem essa conectidade com o seu ser porque você começou a criar pintinhos. Olha só que interessante. Coisas que eu adoro, né? Eu sempre fui... Como eu sou do interior, né? O Juar é bem interiorzão mesmo, né? O pessoal anda com chapéu de cowboy, fivela. Realmente é bem country, né? Eu nunca fui utilizar isso aí. Até porque eu saí de lá e já era bem novo. Já estou aqui em Cuiabá mais ou menos há uns 14 anos, né? Então, metade da minha idade eu estou aqui já. E eu sou praticamente cuiabano, né? Bruno, nós temos que dar parabéns à audiência nossa aqui. Não apareceu o nome. Jogo videogame desde os 10 anos, hoje tenho 42 anos. Só para me identificar que eu quero chamar a atenção. Meus dois filhos jogam também de 14 e de 19 anos. Tenho vários anos de 42 e 50 anos que jogam. Olha que legal. Muito bom. Meu amigo meu aqui, que é meu mentor, sabia? Que me trouxe aqui para o LinkedIn. É o Roberto Vasco. A gente já conversou até sobre colecionismo. Depois vai para você ver que legal que foi a live dele. Boa noite, amigos. Eu jogo videogame pelo menos uma hora por semana. Jogo os que requerem raciocínio. Olha. Então se prepara que tem muita dica legal que o Bruno trouxe, tá, Roberto? A usuária que ainda não falou o nome, ela colocou aqui, ó. Jogo para relaxar o FIFA e Call of Duty. Não é isso que fala? Isso aí. Call of Duty. Call of Duty. O usuário chama-lhe Messias. Game abre as portas para novos amigos. Temos um grupo no WhatsApp com vários amigos no Brasil. Inclusive pessoas de BH e Expedição. Que bacana. Coloca aqui depois para o pessoal conhecer. Bacana. Charles Leonardo Schneider. Comecei a jogar mais agora, aos 45 anos, para a extração mesmo. Pois atuo na área de segurança e é muito estressante. Nós vamos falar sobre isso, Carlos. Fica aí comigo até no final que você vai gostar. Messias. Que ele falou. O nome dele é Messias. Seja bem-vindo. Messias terceiro de São Paulo. De São Paulo. Show de bola. Tá vendo que legal, Bruno? Como é que as pessoas gostam de videogame? Por exemplo, você vai me fazer uma abertura de games. Eu comecei no telejogo. Não sei se vocês conhecem. Sim, sim. Que tinha duas bolinhas que você estava assim. Pum, pum. Não tinha resolução. Não tinha nada. É um telejogo. Ah, não. Isso aí eu não conheço, não. Não é do meu tempo. Aí depois nós passamos para o Odyssey e para o Atari. Que é cartucho. Aí depois eu passei para o Super Nintendo também, que era cartucho. É, aí já é um pouquinho de onde eu comecei, né? Aí depois passei para o PS2. Passei para o PS3 e agora estou no PS4. Só não conheço os games do Xbox. Aqui, ó. Estou zoando eu aqui, ó. Telejogo. Quer ver? Messias. Putz, telejogo. Putz, telejogo. Nossa, e passava a noite jogando, tá? E o jogo era caro. Que bacana. Que legal. Mas, Bruno, dando sequência, a gente colocou uma pergunta dentro da nossa live e a gente vai dar a sequência nela aqui agora. Bruno, por que as pessoas investem seu tempo para ficar jogando videogame? Tem alguma aprendizagem em que repassaram a nossa audiência, os nossos amigos, inclusive, podem ajudar os pais com seus filhos? Bom, eu acho que, assim, as pessoas, elas... Acho que todas as pessoas estamos... A gente está sempre buscando aí uma qualidade de vida. Coisas que nos dão prazer, né? Em vários sentidos. E os videogames, né? Os meios digitais aí de jogos, eles, a cada evolução aí da tecnologia, vem trazendo mais sensações e cada vez, assim, uma qualidade melhor e mais prazerosa. Eu acho que esse seria o principal aonde faz as pessoas se sentem atraídas, né? Por jogos digitais. Eu digo, assim, de todas as idades. De crianças, né? A pessoas aí da terceira idade, né? Isso desde sempre, não é? Desde... Você falou aí o Telejol. O que você sentia quando você jogava deles? Meu Deus, eu adorava jogar. Nossa, era fantástico, gente. Eram duas barrinhas que você não podia deixar a bolinha passar. Né? Você tem hoje até vários jogos hoje no Android, no próprio OS, tem isso. Tem esse jogo, você tem essa simulação. Mas era divertido demais porque era o desafio de não deixar a bolinha passar entre as duas barrinhas. Era uma coisa boba, mas... E a maior dificuldade era parar. É. Não era? Então, justamente, é isso. A gente tem um... A gente se sente tão... Uma coisa tão prazerosa que a gente, justamente, não quer nem parar. Então, às vezes, a pessoa perde a noção do tempo. Porque tem muitos jogos... Eu vou dar um exemplo de um jogo aqui agora, que tá... Eu sei que não tá no script esse jogo que eu ia falar. Mas, tem um jogo que eu fiz um gameplay no meu canal, chamado Plantas vs Zumbis. O primeiro! Aquele joguinho... Aquele joguinho mais simplesinho que tem no celular, né? Que você coloca a plantinha ali e ele fica jogando a bolinha. Olha, normalmente, esses jogos que são um pouco mais simples, Eu trago um gameplay ali de 15, 20, no máximo 30 minutos. Eu, sem perceber, passou de uma hora a minha gameplay. Então, uma coisa... Um joguinho tão simples... A gente perde completamente a noção, porque é realmente uma coisa tão prazerosa pra gente. E eu tava fazendo... Gravando, conversando, assim, com ninguém. Porque eu tava gravando, mas tava conversando, como a gente faz normalmente nos gameplays, né? E quando eu dei conta, já tinha passado de uma hora, eu já falei... Nossa, gente! Olha como que um jogo tão simples desse faz a gente perder a noção do tempo, né? Então, essa aí, eu acho que... Essa resposta que eu dei agora se refere aí ao primeiro trecho da pergunta, né? Que seria essa, né? Porque as pessoas investem seu tempo pra ficar jogando videogame, né? Então, isso que eu falei seria essa primeira parte aí da pergunta, né? Agora, em respeito de aprendizado, eu acho que, assim, sempre tem aprendizado. Eu acho que quando a gente lê um livro, a gente assiste um filme, ou a gente ouve histórias, não importa o que for, a gente sempre vai tentar nos colocar na posição do indivíduo. Pode ser um livro, um protagonista de um livro, de um filme. E num jogo também, a gente sempre tenta nos colocar na posição do indivíduo principal. Isso é natural, né? Eu lembro que quando eu era criança, eu assistia desenho, né? Eu assistia Dragon Ball, eu sou o Goku, né? Eu sou o Goku. Eu assistia outros desenhos, eu era o protagonista, né? E aí, eu ia brincar com meus amigos. Todo mundo queria ser o protagonista, né? Aí, virava uma briga, né? E isso também ocorre nos jogos, né? A gente se coloca no lugar da pessoa e as coisas que vão acontecendo durante a história do jogo vão nos trazendo como situações reais da nossa vida. Você sabe que a gente aprende muito no dia a dia, em questão geral. Eu acho que não existe ninguém, nem uma pessoa que não aprende uma coisa todos os dias. Não importa o que for, né? Que seja o jeito de colocar água nos cubinhos, né? Fazer os cubinhos de gelo, né? Que seja. Mas não importa o que for, todos os dias nós aprendemos alguma coisa. E quando estamos jogando um jogo, a gente está nos simulando dentro daquele ambiente e vivendo aquilo ali de uma forma diferente. Mas, sim, estamos aprendendo com isso. Perfeito. E o que você diria para os pais, para os seus filhos, a questão dos games? Essa seria a terceira parte, né? Da pergunta. Bom, eu acho que é assim. A gente tem uma grande oportunidade, né? Antigamente era um pouco mais difícil, né? Hoje é muito acessível. Basicamente, qualquer computador, né? Um computador barato ali de 500, 600, 800 reais. Roda qualquer coisa, praticamente, em jogos mais gerais que as crianças gostam. Videogames estão bem acessíveis também, né? Eu digo assim, usado, é claro, né? Um Play 3, um Play 2, está extremamente acessível. Então, qual que é a dica? Eu acho que a gente tem que usar essa oportunidade. Que a gente tem essa acessibilidade para trazer conhecimento, informação e disciplina para os nossos filhos, né? Eu tenho um menino de 6 anos e o que eu faço, né? Ele tem um computadorzinho bem simplesinho lá e eu regro, né? Então, ele tem um horário, ele pode ligar depois que ele faz a tarefa, que a tarefa só chega para ele depois do almoço. Ele tem que desligar às 6 da tarde, né? Então, tem um limite ali. Assim, justamente porque ele está ficando a tarde toda, justamente porque estamos na pandemia, né? Então, ele está ficando em casa o dia inteiro. Mas eu sempre regrei. E o conteúdo que ele acessa também é extremamente regrado. Então, assim, é uma coisa que eu acho que não existe com criança. Acho que, na verdade, é muito raro. Existe, sim. Mas é muito raro uma criança... Criança que eu falo aí é dos 4 até os 16 anos, aí eu digo, né? Que pode se enquadrar aí como criança, né? Não existe ou é muito raro uma criança que não se encante. Que não sinta muito prazer e muita vontade de ficar jogando, de ficar brincando com aquilo ali. Ou ficar assistindo aquilo ali. Então, eu acho que é uma grande oportunidade da gente trazer conhecimento, como eu já disse, né? De regrar o que você quer que ele faça, o que você quer que ele jogue, né? Você sabe de um jogo, de uma coisa que seria interessante, uma coisa que seria inteligente pra ele? Você deixa aquele lá pra ele jogar. Ele pode jogar esse, não pode jogar aquele, né? Eu vou dar um exemplo de um jogo que eu não recomendo para o meu filho, porque o meu filho tem 6 anos, tá? Isso não quer dizer que é um jogo ruim. Among Us é um jogo muito bacana. Você já deve ter ouvido falar. É um jogo muito bacana, né? Tem os personagens ali e tem um impostor. E, em geral, tem que mentir pra você ganhar. Você tem que mentir para ganhar. Então, eu achei isso aí um pouco complicado pra uma criança. Eu acho que ele deve ter uma faixa etária lá de idade, com certeza. Porque a criança acaba achando que é normal. Não tô dizendo que o jogo vai fazer ela ser uma mentirosa. Claro que não, claro que não. Mas isso deixa, tira a sensibilidade da criança. Ela vê que aquilo está sendo feito com facilidade, com uma coisa normal no cotidiano. E ela acaba fazendo também, porque é normal. Então, não tô reclamando do jogo. O jogo é bacana. Eu já joguei bastante, né? Já vi alguns canais também que joga. É muito legal. Mas eu acho que tem que regrar o tipo de jogo que os filhos podem estar jogando. E o principal, né? Você usa essa situação da criança estar com muita vontade ou querendo muito jogar pra dar afazeres pra ela, né? Por exemplo, o que eu citei. Meu filho só pode ligar o computador. Depois que ele fazer a tarefa, ele já acorda querendo fazer o quê? A tarefa. A tarefa? Gente, meu filho quer fazer a tarefa. Meu filho é louco pra fazer a tarefa. Ele adora fazer a tarefa. Por quê? Agora me fala. Agora me fala. Que criança que gosta de fazer a tarefa? A minha gosta. A minha gosta. Porque ela sabe que depois da tarefa tem uma coisa boa, né? Então, assim, é um exemplo. Tô dando um exemplo, né? Isso pode ser usado de várias maneiras. Pra várias coisas. De repente, pra controlar a criança. A criança é muito agitada, né? Então, você controla a criança. Ou pra fazer tarefas domésticas. Tipo assim, é lógico que não são só de trabalho infantil, né? Mas, pega a sua roupa que tá jogada no chão. Leve no cesto a sua roupa, filho, né? Filho, não deixa a torneira aberta. Desliga a luz. Essas tarefas que eu estou dizendo, né? Então, você acaba repreendendo ela por esses erros. E, né? Você pode justificar. Hoje você não vai jogar porque você fez isso. Um exemplo. Mais exemplos, na verdade, né? Bom, eu acho que essa seria a resposta aí pra finalizar essa pergunta. Perfeito. Mas eu vou completar só pra uma história que eu tive, por exemplo, dos anos 90. Eu dei aula, né? Eu dava aula de informática desde o prézinho até o terceiro ano de ensino médio. A gente ensinava informática. E veio, a gente usava disquete, né? E o que acontece? Esse presente que o diretor deu na escola pra gente, ele proporcionou uma forma de trazer um novo estudo. Então, os professores me procuravam, a diretora que é a Sueli me procurou também, a supervisora, o que a gente pode fazer pra agregar a informática pra ajudar os alunos? Então, o que acontece? Eu pesquisei e usamos dois gains. Foram SimCity 2000, onde a gente ensinava matemática, geografia, história, tudo isso. A gente pegava um cenário e a pessoa construía a cidade. Nossa, a gente vê como que foi a evolução das crianças e dos jovens nessa modalidade. E pra aquelas crianças que eram mais jovens, mais adultos, aproximando do terceiro ensino médio, a gente trabalhava muito a questão da carne em San Diego. onde a gente explorava a questão da história, da geografia, da matemática, da percepção. Ou seja, os videogames, como os jogos, ajudam muito a gente aproximar do nosso ser. E essa questão que você fez com o seu filho chama-se busca e recompensa. Ou seja, ele tem que buscar o resultado dos seus exercícios pra conseguir a recompensa do seu jogado, seu videogame. Olha quem tá com a gente aqui, olha que bacana. Tem gente zoando o telejogo, acredita só. Telejogo. Eu achei que era jogo por telefone. Vou achar a foto e vou colocar pro pessoal aqui. Ah, boa noite, Tânia, que é de BH, ela sempre tá presente. O game me aproximou muito dos meus filhos, principalmente adolescente na época da rebondia. Fomos para as duas BGS juntos. Sabe que bacana? Próximo. Denis, passei por aqui só pra assistir A, mas nunca joguei videogame e nem tenho. Não tem problema, é pra você entender a essência do videogame. Conhecer. E dos games pra você, como pode aplicar no autoconhecimento. A proposta dessa live é essa. Como os games podem amparar, melhorar e inspirar você e melhorar você através dos games. Meu amigo Joaquim, boa noite, estamos sempre juntos nessa caminhada de conhecimento, cara. Olha só. Depois nós temos o nosso usuário, que é o Messias. Isso é muito interessante pra quem gosta. Eu não sei se é o Messias ou a Tânia, então desculpa. Boa noite. PS5 não está acessível. É, não, o PS5 não está, não. Felizmente. Um jogo que eu não permito meus filhos jogar é o GTA. É, ele é bem pesado mesmo, com certeza. Não repetiu de novo. O Joaquim falou. Espetacular apresentação do Bruno nessa formação de jogos. Por isso está em evolução das regras do jogo, do videogame. Falando do seu filho, questão do seu filho. Ó, resgatou mais um aqui, ó. Eu jogo desde o Atari. Olha que bacana. Existe propósito de jogos educativos e complicativos dos games. Perfeito. Excelente. Isso que é importante, essa conectividade. As pessoas estão falando, gostam de falar de games. E é bacana essa proposta, Bruno. Isso é muito interessante. Por proporcionar essa medida de ajudar as pessoas na medida do que a gente pode entender o que é o ser. E seu autoconhecimento no mais puro contato que você tem. Gente, agora eu vou abrir a tela. Nós vamos ter uma aula agora de games. Se prepara. Olha só o que a gente preparou de surpresa para vocês aqui, ó. Olha que presente. Quais os games que você preparou para indicar aos amigos como jogarem cooperativamente e ter a oportunidade de melhorar as relações sociais da família ou até na forma online. Pega papel e caneta ou depois você assiste a live que o que ele preparou aqui, ó. É coisa do outro mundo. Vou sair daqui da tela. Ok. Bom, eu separei uma lista de jogos aqui conforme esta pergunta, né. É coisa do outro mundo. Bom, eu separei uma lista de jogos aqui.